Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Eu sou a Lu do canal Plantando e Germinando Tudo. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar aqui, né, essa samambaia. Atualizar, na verdade, porque eu já havia mostrado ela, quando ela era bem pequena, foi aquelas samambaias que nasceram através de uma terra que eu peguei, né, pra estar replantando algumas plantinhas e essa samambaia de mata nasceu. Ela tava bem bonita, só que eu não consegui gravar quando ela tava bonita. Acabou que pegou uma contaminação, umas pragas, né, pegou coxonilha da branca e também pegou acro nas folhas e acabou ficando com as folhinhas tudo feia. Como eu já havia tratado as folhas com uma mistura que eu faço com água sanitária, detergente neutro e água, e sempre que eu passava, aí acabava em uma folha, mas quando nascia novas folhas, já nascia com a mesma infestação de pragas. Eu tentei várias vezes, vi que não ia dar jeito, eu fiz uma poda total na planta. Cortei toda, deixei só a partezinha de baixo. E tem mais ou menos uns oito dias, aí nasceu, né, uma... Essa parte aqui começou a brotar e eu tô com essa folha aqui. A folha tá linda. Dessa vez eu acredito que ela vai vingar, vai ficar bem bonita, porque dessa vez não tem nenhuma praga, tá? Só a folha limpinha. É importante quando a gente tenta, né, acabar com alguma praga em uma planta, que a gente não obtenha um resultado bom de acabar tudo de uma vez só, é melhor que a gente faça a decapitação da planta, né? Corte toda e deixe só lá embaixo. Porque aí quando brotar, vai nascer já sem nenhuma contaminação. Porque muitas vezes a gente acaba com as pragas que tá em uma folhagem, e aí ela já vai nascer novamente com outras pragas, e através de uma planta contaminada, a gente pode tá contaminando outras plantas. Já aconteceu de eu ter planta aqui com ácaro e eu ficar cuidando, cuidando, e não terminar com ele de uma vez só, e acabar contaminando outras plantinhas. Aí eles passam pra outros cactos, pra violetas, ou qualquer outra planta que estiver próxima àquela que tá com os ácaros. Ácaros, coxonilha, ou até mesmo outras plantinhas. É um vídeo bem simples, eu vou aproveitar e vou mostrar umas outras coisas aqui pra vocês. Essa planta também, pessoal, ela deu algumas praguinhas na folha. Eu não sei o nome dela, mas eu sei que é uma planta muito bonita. Ela veio através de algumas sementes que eu ganhei, e elas não nasceram, mas acabaram caindo aqui no corredor, e eu observei que tinha nascido, né? Uma mudinha, comecei a cuidar, e veja só que folhagem linda. Essa planta é linda. Ela pegou umas pragas, aí tava com a folha amarela, eu cortei, deixei também só essa partezinha aqui debaixo. E veja só como tá adubei ela com farinha de osso, casca de ovo, ela tá bem bonita. Eu vou tá colocando em um vaso maior, porque esses tipos de planta, eles gostam de um vaso bem grande, que é pra ela ficar bem mais bonita. Eu vou focar mais pra vocês verem como a folhagem é perfeita. É uma planta que eu acredito que ela não dê flor, né? Provavelmente a beleza dela seja só pelas folhas. Se alguém souber o nome, né, dessa folhagem, deixe aí pra tá me ajudando, porque aí eu sabendo a identificação dela, fica mais fácil pra eu cuidar. Mas eu acredito que seja uma plantinha de sombra, porque ela tá aqui na sombra. E é por isso que ela tá assim bonita. Porque justamente ela tá na sombra. O brilho das folhas. Se colocar no sol, ela começa a amarelar. Porque no início, ela tava pegando um pouquinho de sol. E a folhinha que pegou o sol, olha como ficou, amarelou. Então provavelmente é uma plantinha de sombra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É simples e rápido. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.